Nas mãos de Deus, por mais que o homem possa ter, sem ela não dá pra viver. Às vezes pede proteção, pra ter um pouco de atenção. Se finge ser tão frágil, mas domina quem quiser. Pois ninguém pode definir, mulher. Caríssimos e caríssimas, eu sou Daniel Nonato. Obrigado a você que se faz presente em nossos encontros. Sem você o dia não fica tão bom. E a gente leu ontem a matéria pela manhã, depois que a gente fez o nosso encontro aqui. E aí pareceu assim. Diante do 7x1, São Paulo leva o jogo para o Murumbi. Bom, eu que sou são paulino, quando eu li essa matéria no UOL, eu li o título da matéria, eu fiquei assustado. Falei, 7x1 no São Paulo ontem? Pensei, nossa, o São Paulo tomou 7x1? E abri a matéria, né? Até assustado. Poxa, meu São Paulo tomou 7x1? Poxa, que isso? E aí foi, durante a matéria, apareceu escrito assim. Durante os 90 minutos, o Botafogo deu sete chutes a gol e o São Paulo apenas um. Uff, que bom. Ainda bem. Mas, a gente fica, às vezes, lendo a matéria só o rótulo, só o cabeçalho. Aí acontece isso. Imagina só se eu tivesse, correndo na vida, que às vezes acontece, tivesse seguido apenas o rótulo da matéria. Eu estaria dizendo hoje, se eu não tivesse outro acesso, ah, não, São Paulo tomou 7x1 do Botafogo. Só que foi 7x1, chutes a gol. E não teve gol nenhum, foi 0x0 o jogo. E ainda, olhando para a realidade, né, sem querer radicalizar, se fala em voltar ao horário de verão. Para mim, é indiferente. Mas tem gente que gosta, tem gente que odeia. Mas, para mim, é indiferente o horário de verão ou o horário tradicional. E ainda, olhando nesse contexto, ontem, por volta de 11h30 da manhã, horário do Brasil, falando em horário, o senhor Elon Musk fez o bloqueio das contas que o senhor Xandão, ou melhor, que o STF, determinou que fosse bloqueada por publicar fake news. Foram elas, a conta do Monarque, a conta do Alain dos Santos. Alain dos Santos, quem não sabe, é um brasileiro que está com mandato de segurança para ser preso e está escondido em Miami, está lá escondido. Eu não entendo por que que até hoje não fizeram ainda, né, a dirigência para buscá-lo. E também o seu Paulo Figueiredo, para quem não sabe, Paulo Figueiredo é um filhote da ditadura, literalmente. Eu acho interessante que todos esses que falam contra a ditadura do STF, a maioria, pelo menos dos três, pelo menos dois, eu posso garantir, são aqueles que elogiam o período ditatorial do Brasil. A ditadura só é boa quando é feita por nós, né, por você ou por mim. Se é feita por nós, eu e você, a ditadura é boa. Agora, se é feita por outra pessoa, a ditadura é ruim. Senhores, senhoras, nenhuma ditadura, nem a minha ditadura que eu tenho aqui inventar vai ser boa. Sabe por quê? Porque nem sempre a gente toma decisão melhor para a gente mesmo. Imagina se a gente fosse ter que coordenar um Brasil do tamanho do nosso. Então, o melhor regime ainda é a democracia. E a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes nós somos ditadores em nossa história de vida, em nossa caminhada. Cuidado quem coordena a comunidade, cuidado quem assume cargo de liderança na igreja. É muito comum alguns padres, eu falo padres, até diáconos atualmente, invocarem o direito canônico. Ou mesmo alguns fiéis, por exemplo, ontem eu lendo uma matéria na internet, num dos sites da vida, alguém fala lá, não, que durante a missa não pode bater palma que está no missal romano. Pelo amor de Deus. Vamos concestualizar. Aí o outro bota, ah, não pode ter imagem na Bíblia, que não pode ter imagem lá em esse capítulo 20. Você tira de um contexto, ou pega o texto, isola em si mesmo, e acaba cometendo uma ditadura, cometendo um erro que não vale nem a pena comentar. E vamos nós para o evangelho do dia. O evangelho de hoje é a continuação do texto de Lucas, no seu capítulo 8. Saímos do capítulo 7, ontem, vamos no capítulo 8, o versículo 1 ao 3 de São Lucas. Hoje, Jesus traz o retrato da sua comunidade feminina. Lucas, quando apresenta esse texto aqui, ele tenta deixar bem claro que no reino de Deus, no projeto de Jesus de Nazaré, tem espaço para as mulheres como em destaque. Porque é muito comum, a gente às vezes, eu falo a gente porque nós homens somos um bando sem vergonha, nós queremos a mulher somente para o serviço. Por exemplo, a vice-candidata prefeita do Pablo Massal disse que a mulher tem que estar bem de saúde para poder cuidar da casa. Aqui no evangelho, Jesus te arrumpe com essa ideia de cuidar da casa. As mulheres aqui têm direito a serem discípulas. E nós sabemos claramente que, historicamente, a única pessoa que podia ser discípula eram os homens. Ou seja, aqui Jesus fala, não, elas também tinham direito a serem discípulas. A gente, quando fala no processo de ordenação de mulheres na Igreja Católica, ou em algumas igrejas evangélicas históricas, as pessoas invocam um bocado de diretrizes, dizendo, ah, mas na última ceia só tinha... Mentira, desculpem eu dizer isso. Mentira histórica. Porque a última ceia, ou a ceia da quinta-feira santa, nós temos que ter consciência que tinha a presença de mulheres. Porque foi uma ceia familiar. E, desculpe, família que não tem mulher fica meio estranho. Não é família. É um grupo de pessoas. Família que não tem mulher é uma família estranha. Então, na última ceia tinha sim mulheres. Também tinha idosos, tinha jovens, tinha até crianças. Porque era uma família. A gente, quando fala em celebrar com as mulheres presidindo, tem muita gente que tem resistência usando esse tipo de argumento. E aqui em Lucas, ele traz para nós uma novidade. Para quem não está sabendo, as mulheres tinham pleno direitos em serem discípulas. E esse texto de hoje, logo após o de ontem, que foi Jesus ter os pés, né? É um gidos lavado pelas mulheres. É um texto que lá em João capítulo 12, ele não aparece. Logo depois de João capítulo 12, Jesus vai para o templo e cria um conflito. Enquanto aqui, em Lucas, não. Ele vai contar que também tinha mulheres na sua comunidade, na sua prática de vida. E nós temos que olhar que nesse tempo onde vivemos o setembro amarelo, que as mulheres, por serem mais sensíveis à emoção, são as que mais sofrem com preconceito e isso vai gerar depressão e vai gerar uma série de doenças. E aí você vai ter aí o número de pessoas, de mulheres que cometem suicídio devido à violência. É um número muito grande. E nós devemos valorizar nossas mulheres, nossas mães, nossas filhas. E aí no curso de cristandade, a gente tem uma palestra dizendo nossas Marias. E aqui aparece Maria Madalena, que a gente sempre diz que é a prostituta. Maria Madalena, que a gente sempre diz que ela é a mulher adúltera. Então, na verdade, Maria Madalena, ela é discípula e, como diz o autor sagrado, ela está no meio de um montão de mulheres que também seguem Jesus. E vamos ficar por aqui, celebrando o dia de hoje, pedindo a Deus nos abençoe, nos ajude, para que possamos, nós, homens, respeitarmos todos os direitos das mulheres. Deus nos abençoe e nos ajude. Eu sou Daniel Nonato. Entre tudo o que existe é o principal Pra você gerar a vida é natural Esse é o mundo da mulher 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 Amém.